Dois dias de setembro e setembro de chamada de total de dias de setembro. Decorreu hoje no Salão de Obra da Câmara Municipal de Espinho a apresentação de resultados de 100 dias de atividade do Centro de Atendimento Call Center. Este novo serviço de atendimento telefónico de proximidade com o munícipe surgiu após serem detectadas várias necessidades. Tempo de espera elevado dado o facto de ter apenas um trabalhador afeto ao serviço. Número de chamadas perdidas desconhecido. Dificuldade na monitorização. E dado o facto da situação ter sido agravada devido ao Covid-19, que fez com que os serviços municipais encerrassem ao público. Nesse sentido, surgiu a oportunidade de criar o Centro de Atendimento Call Center Online. A criação deste novo serviço municipal permitiu alteração e simplificação dos circuitos internos, a formação dos trabalhadores para o atendimento à distância, a criação de uma equipa de apoio na modernização administrativa e a monitorização de resultados. Em 100 dias de atividade, foram atendidas 18.066 chamadas pelo Call Center. Sempre com foco no munícipe e nas suas necessidades, o município de Espinho aposta na otimização dos recursos, com vista à melhoria contínua dos serviços prestados. Obrigado. 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 Obrigado.